Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.history Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estamos aqui com mais 5 minutinhos de guerra E esse é o episódio 100 do 5 minutos de guerra Eu queria fazer uma coisa diferente, pensei muito no que eu poderia fazer nesse episódio especial E eu resolvi falar sobre uma coisa que eu acho que todo mundo que é jogador já pensou ou já fez uma brincadeira a respeito Que é começar a imaginar se a nossa vida fosse um jogo, como ela seria Às vezes a gente brinca falando que vou fazer isso para ganhar XP Estou alocando um trabalhador ali Às vezes a gente faz isso, vou gastar uma ação para fazer tal coisa Preciso gastar uma ação para comer, senão vou perder energia Então, às vezes a gente faz uma brincadeira, usa uma metáfora dentro do jogo Mas e se a nossa vida fosse um jogo? Como que ela seria? Então assim, acho que a primeira escolha que a gente faz no jogo da nossa vida É se esse jogo vai ser um jogo cooperativo ou competitivo Ou seja, você vai tentar competir com as pessoas que estão ao seu redor Ou você vai tentar colaborar com elas para chegar a um objetivo Às vezes a vida nos coloca aí num jogo competitivo, por exemplo, num vestibular Mas às vezes a vida coloca a gente, por exemplo, no trabalho Num ambiente que poderia ser mais cooperativo E aí a gente acaba jogando o jogo competitivo Onde tem que sair um vencedor e não todo mundo pode ganhar junto E aí, para a gente saber o que é ganhar ou perder no jogo da vida A gente tem que pensar o que é o objetivo de um jogo Tem alguns jogos aí, por exemplo, Blood Rage Que está aqui atrás É que muitas vezes a gente vai para uma batalha A gente ganha essa batalha Mas aí acaba que dentro do objetivo do jogo Às vezes quem perdeu ganha mais do que a gente Então, esse ganhar ou perder é relativo Porque ele depende do objetivo E qual que é o objetivo do jogo da sua vida? Você já parou para pensar? O que você precisa para chegar no final da sua vida e pensar Eu consegui vencer esse jogo? O que é na sua vida que vai te dar pontos de vitória? Então é uma coisa para a gente parar para pensar Eu costumo, tem aí, o pessoal diz que Às vezes a vida da gente É aquilo que está acontecendo enquanto a gente está planejando o futuro Então, para mim O que dá pontos de vitória na vida São as experiências Cada experiência boa que você tem durante a vida Cada experiência que vale a pena que você tem durante a vida Está somando pontos de vitória Para que quando você chegue no final desse jogo Você consiga sair dele falando Olha, terminei aqui a minha partida E eu sou um vencedor E aí a gente sabe que na mesa Tem os jogadores que estão mais desligados Tem aqueles jogadores que são mais competitivos Que querem a vitória acima de tudo Só que muitas vezes acabam Essa vitória acaba perdendo o sentido Talvez Tem aqueles jogadores Que às vezes querem ajudar os outros jogadores E aí, como eu falei Se na sua vida você encara como um jogo cooperativo De repente você não precisa ser o único a sair ganhando desse jogo Na verdade Cada um tem o seu jogo Porque Às vezes o que vai contar ponto de vitória para um jogador Não é o mesmo que vai contar para o outro E aí a gente tem que parar para pensar Que nesse mundão Somos um monte De jogadores Cada um querendo Colher os seus pontos de vitória Para poderem sair vencedores No final dessa grande partida Que é a vida Então Fica aí Uma reflexão para vocês No centésimo Cinco minutos de guerra Eu prometo que no próximo Eu não vou ser tão profundo assim Mas fica a reflexão Diz aí nos comentários O que vocês acharam O que vocês acharam Dos cinco minutos de guerra Até agora Certo? Um abração para vocês De todo o coração Muito obrigado por assistirem E Até o episódio 101 Tchau